Foi lançada oficialmente a campanha meu corpo não é sua folia que esse ano está em sua segunda edição. Confira a matéria. Meu corpo não é sua folia. Este é o slogan da campanha, cuja segunda edição foi lançada no dia 5 de fevereiro na capital paraibana, voltada a levar informações à população durante os festejos carnavalescos sobre o crime de importunação sexual, oferecendo mais proteção às mulheres, principais alvos do delito. A iniciativa é da Rede Estadual de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência da Paraíba, integrada pelo Tribunal de Justiça do Estado. O lançamento ocorreu no Espaço Cultural José Lins do Rego e contou com a participação da coordenadora da Mulher em Situação de Violência do TJ, Juíza Graziella Queiroga, que explicou que atitudes configuram o crime. Qualquer conduta de um agente que vise a satisfazer seu próprio desejo sexual ou desejo sexual de outrem pode ser considerado importunação sexual. Muitos homens chegam junto às mulheres encostando seus órgãos genitais ou roçando seu corpo ou passando a mão no corpo daquela mulher de uma forma que ele faça visando satisfazer o seu próprio desejo sexual. E aí aquele beijo que é forçado, também a mulher não quer, já diz que não quer, aquele início de paquera e ela diz não, não quero. E o homem força, beijando, agarrando, tentando puxar o cabelo para que haja algum contato físico. Tudo isso pode ser caracterizado como importunação sexual. Para a ação foram produzidos 50 mil leques com a mensagem da campanha, que serão distribuídos nas prévias carnavalescas e no carnaval em todo o estado. Os membros da rede também estarão presentes nos festejos. A gente vai distribuir, além desses leques, outros materiais informativos. Nas descidas dos blocos vamos nos concentrar, ter um ponto fixo com toda a rede presente para fazer esclarecimentos, encaminhamentos e divulgação. E a gente fará, se for o caso, se vierem até nós, os encaminhamentos para os locais previamente organizados para receber essas denúncias. A secretária de Estado da Mulher e da Diversidade Humana, Lídia Moura, lembrou que os crimes de importunação sexual devem ser denunciados a qualquer tempo. Essa campanha é um chamamento à sociedade que é feita pela Reancave, a Rede de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência, que agrega vários entes, conta com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, Defensoria, OAB, Sociedade Civil Organizada, Movimento de Mulheres, enfim, com o governo do estado para alertar a população sobre o crime de importunação sexual. E está disponibilizado o 190, o 197, todo o aparato do estado para proteger essas mulheres. Não só agora, nesse período de carnaval, mas durante todo o ano. Também o Ministério Público foi representado no evento, onde expôs como o órgão atua em relação ao recebimento de denúncias desta natureza. O Ministério Público está junto na participação dos eventos e também recebendo denúncias, nos casos as promotorias estão abertas à mulher que sofre importunação sexual, para que ela vá ao promotor mais próximo e ela possa buscar a garantia do seu direito, tanto com uma medida protetiva, no caso dela precisar em caso de violência, como também no início de uma persecução para o caso de importunação sexual. Dados da Secretaria de Estado de Segurança e da Defesa Social apontam que em 2019 foram registradas 118 ocorrências de importunação sexual no estado. No entanto, a lei que prevê este crime é recente e data de 2018. Durante o evento, a comandante da Patrulha Maria da Penha, Dayana Cruz, explicou como os foliões vítimas de importunação podem denunciar. A gente orienta principalmente as mulheres e a pessoa que se sentia ofendida nesse sentido, de sim tentar identificar e ir até uma guarnição policial com o maior número de detalhes. Se não houver detalhes, mas visualizar que no local tem câmeras, ou uma situação provável para que as autoridades possam identificar, ela pode sim levar essa denúncia. E aí é preciso que vá até uma delegacia para que haja o registro da ocorrência juntamente com a guarnição policial. Também a coordenadora das delegacias da mulher, Maísa Félix, advertiu sobre as consequências da prática e lembrou que o crime é inafiançável. Aviso a todos, vamos brincar, vamos tomar a rua, com muito respeito a todos os seres humanos, principalmente as mulheres. Se você cometer o ato da importunação sexual, você vai responder. A penalidade é alta, é de 1 a 5 anos. O crime não é afiançado na esfera policial, certo? Então você fica preso, vai para a audiência de custódia. Então evite para que você não passe por um constrangimento e não venha responder por um crime, como é tudo isso. O evento teve tom de alegria e a turma da rede mostrou que está animada para ir às ruas em busca de uma folia segura e respeitosa para todos. Mais de 90% dos casos de importunação sexual, as vítimas são as mulheres. A mulher deve viver sem importunação. É preciso respeito, independente de roupa, independente de raça, de cor. O que a gente quer é que a mulher tenha o direito de ir e vir de forma respeitosa. Enquanto ela disser não, esse não tem que ser respeitado. Veja como foi o encontro de trabalho entre o presidente do tribunal, o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, e o chefe do IBGE na Paraíba, Roberto Salgado. O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, e o chefe da unidade estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na Paraíba, Roberto Salgado, se reuniram na presidência do TJPB para tratar de questões relacionadas ao Censo Demográfico 2020 e à consolidação dos limites municipais do Estado. A ideia dele é divulgar o Censo, e também vieram aqui com boas novidades, que eles fizeram um belo trabalho, em que se conseguiu demarcar, em termos geodércicos mesmo, todos os municípios da Paraíba. Recebi esse manual e vou divulgar, entre os colegas juízes, que se houver litígios sobre divisas entre os municípios, será um grande fator de orientação e de visão técnica. Roberto Salgado agradeceu o apoio do presidente do TJ, voltado à realização do Censo, que tem início no dia 1º de agosto e vai até 31 de outubro deste ano. Mais de um milhão de domicílios devem ser visitados nos 223 municípios paraibanos ao longo dos três meses de trabalho. Também comentou sobre a importância do material relacionado aos limites municipais. A gente veio dar uma satisfação hoje aqui sobre as demais reuniões que a gente fez junto aos municípios, e sobre o material que foi feito junto com o convênio, com a Ipaé e a Assembleia Legislativa, com a consolidação e modernização dos limites municipais do Estado da Paraíba. Um trabalho que traz maior segurança jurídica aos municípios, que vão saber com precisão aonde começa e aonde termina os seus territórios. E, por fim, um novo pedido de apoio em relação às atividades que a gente vai realizar no Censo agora em 2020. E que, com esse apoio, a gente tem certeza que o trabalho será um sucesso. Assinados pelo presidente do TJ e prefeitos, protocolos de intenções de sessão de uso de fóruns e casas de juízes. Voltamos em um minuto. Legenda Adriana Zanotto